Minha função f de x é igual a tangente de x vezes... Eu não vou poder ficar inventando muito porque eu não fiz exercício de regra da cadeia, tá? Então a gente vai focar só na regra do produto. Vezes ln de x, dividido por e. O Edson falou aqui, ó. É um crime ter a disciplina de cálculo na faculdade não ser escrito na real. É, um crime aí, ó. Uma salva. Olha essa função. Eu tenho a multiplicação e tenho uma divisão, certo? Essa divisão é a divisão por e. É e elevado a x? Não. É e. E, o que é? E é um número. É como se fosse 10. Quando eu estou dividindo uma função por um número, por uma constante, o que eu faço com aquela constante? Não faço nada. Eu mantenho aquela constante. Eu deixo ela quietinha, parada lá. É isso que a gente vai fazer. A gente vai deixar o e parado lá. No final, eu pego todo o resultado dividido por e. O que? É um número. É tipo 2. Eu não faria nada com 2. Mesma coisa. Então, isso aqui, na verdade, é como se fosse isso aqui, ó. 1 sobre e vezes tangente de x vezes ln de x. O que é 1 sobre e? E é um número. O 10. 1 dividido por 10. O que eu faria aí se 1 dividido por 10? Não ia fazer nada, porque ele está multiplicando a minha função. Deixa ele aqui. Ô, professor, mas não está errado isso que você fez, não? Porque o e fica embaixo do e. Para! Você para de inventar moda. Tem distributiva, nada não. Você vai passar dividindo por um só. Aqui, na verdade, ó. Vai. Por um só, professor. Então, o e vai ficar só no tangente? É, tá bom. Só no tangente. Embaixo da linha de x, o que é? 1. 1 vezes e, e. Por isso que fica assim. 1 vezes e, e. Tangente de x vezes ln de x. Tangente de x vezes ln de x. Mas, beleza. Depois você divide tudo por e. Ou deixa assim. Símbolo de derivada. Esse e aí eu vou deixar no final, depois eu derivo e eu coloco ele lá embaixo. Tem de multiplicação? Tem. Tem x do primeiro? Tem. Tem x do segundo? Tem. Vou usar a regra do produto. Derivada do primeiro. Derivada de tangente de x. Está lá na sua tabela. É secante ao quadrado de x. Vezes o segundo, que é ln de x. Mais o primeiro, que é tangente de x. Vezes a derivada do segundo, com a derivada de ln de x. 1 sobre x. E aí, ó. Ou você pega esse 1 sobre e e põe aqui na frente multiplicando. Ou você põe só o e aqui embaixo. Todo mundo divide por e. Uma salva de palmas para você. Aplausos